Música Pandemia leva crise ao turismo de Portugal. O setor é a principal fonte de renda do país, representando 8,7% do PIB. Portugal registrou entre janeiro e setembro quase 10 milhões de turistas estrangeiros a menos do que no mesmo período do ano passado. A queda é consequência da crise da Covid-19 e representa uma queda de 73,8%. Os números foram revelados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas. No total, o setor português de hotelaria recebeu 8,7 milhões de pessoas durante nove meses, equivalente a 59,3% menos no número de hóspedes. O colapso no faturamento é de 64,5%, ou mais de 1,2 bilhão de euros. Neste contexto, o número de turistas estrangeiros caiu para apenas 3,4 milhões, contra 13 milhões em janeiro e setembro de 2019. O mercado interno apresentou melhores resultados, com uma queda de 36,9%. A maior fonte de turistas para Portugal é o Reino Unido. O país se beneficiou entre o final de agosto e meados de setembro de uma suspensão temporária das restrições às viagens impostas aos britânicos. O turismo é o principal setor para a renda de Portugal, representando 8,7% do PIB do país. Gente, a Primavera, estação considerada por muitos a mais bonito do ano, é tema de uma exposição que reúne, aqui em Belo Horizonte, trabalhos de 19 artistas. Entre eles está a Yara Tupinambá e o Fernando Luquezzi. Vamos acompanhar. A Primavera, estação tão delicada e colorida, influencia artistas em todo o mundo. E também é a inspiração para a exposição que conta com 78 obras de 19 artistas de diferentes linguagens e gerações. Este ano, como foi um ano atípico devido à pandemia, a gente sentiu a necessidade de promover uma coisa que trouxesse alegria, que trouxesse vida, que tivesse força. Então, por isso que nós escolhemos a temática Primavera para fazer uma exposição, para trazer alegria para as pessoas. Dentre as obras, os Jardins da Mineira e Yara Tupinambá, os contrastes do carioca Sérgio Telles e a contemporaneidade do belo-horizontino Fernando Luquezzi. Nós convidamos vários artistas, não só de Minas, como de outros estados, para que fizessem parte dessa exposição junto com a gente. A exposição foi prorrogada até o dia 5 de dezembro e também pode ser vista pelo site da Galeria. Citação de muitas cores, né? Tudo muito bonito. Gente, não poderíamos deixar de falar de futebol hoje, sexta-feira, aqui no Horizonte Notícias. Afinal, times mineiros entram em campo, Cruzeiro e América, os dois times que entram em campo nesse fim de semana, né, André Cristino? Que está de volta para contar para a gente mais sobre esses jogos. Pois é, Círia. No meio da semana, o Atlético teve o jogo da rodada antecipado. Então, o Atlético não joga nesse final de semana, jogou contra o Botafogo quarta-feira, venceu por 2x1, manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético volta a campo apenas no outro domingo, dia 6 de dezembro, 6h15 da noite, contra o Internacional no Mineirão. E aí é briga de cachorro grande, é briga lá em cima, os dois times na ponta da tabela. Hoje tem jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. 7h15 da noite, o América joga fora de casa contra o Oeste. O América está em uma campanha sensacional nessa temporada, né? Está deixando o torcedor feliz, né? Ficamos muito felizes do torcedor. Não só o torcedor americano, como os mineiros estão apoiando o América. Estão empolgados, né? É um time querido por todos, né? O América vai jogar, então, contra o Oeste hoje. 7h15 da noite, na Arena Barueri. O América, que é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, tem 43 pontos, 4 pontos a menos do que a líder chapecoense. O América vem bem, são duas vitórias consecutivas, não perde há quatro jogos, está muito bem no Campeonato Brasileiro. Pode ter o retorno de um jogador muito importante. O Zé Ricardo se machucou na Copa do Brasil, vinha desfalcando a equipe nas últimas partidas, mas está recuperado. Nos dois últimos treinamentos, ele participou com bola, está liberado pelo departamento médico e pode reforçar a equipe do Lisca. Esse jogo é muito importante para o América, por quê? O América é o único representante de Minas na Copa do Brasil nesse momento. Está na semifinal da competição, vai enfrentar o Palmeiras. O primeiro jogo vai ser no dia 23 de dezembro e o segundo no dia 30 de dezembro. Esse jogo pela semifinal da Copa do Brasil. Até o primeiro jogo do dia 23, o América tem sete partidas pelo Campeonato Brasileiro. Se conseguir vencer as sete, o América chega à semifinal da Copa do Brasil praticamente classificado para a primeira divisão do ano que vem, que é a grande meta do time na temporada. Então tem que começar vencendo, até porque semana que vem tem o clássico contra o Cruzeiro. E aí já é um jogo mais equilibrado, que por mais que Cruzeiro seja na parte de baixo da tabela, é um clássico. É sempre um clássico, sempre o coração bate forte dos torcedores dos dois times, né? Ou seja, as expectativas para esse jogo do América são ótimas, então. São ótimas e para o Cruzeiro também. O Cruzeiro joga hoje um pouquinho mais tarde, às nove e meia da noite. O Cruzeiro vai jogar em casa, vai jogar no Mineirão, que é a casa dele. O Cruzeiro que tem um grande dilema na lateral esquerda, porque o Patrick Bray vem jogando, mas o torcedor não aguenta mais o Patrick Bray, que é a volta do Matheus Pereira. Ele jogou até o segundo tempo da última partida, ficou um tempo no Departamento Médico e ele sim deve ser o retorno. O time não deve variar muito daquela equipe que bateu a Chapecoense, a líder do campeonato na última rodada. Foi muito bem o Cruzeiro. Rafael Sobbs agregou demais a essa equipe, com muito mais mobilidade do que o Marcelo Moreno. O Cruzeiro, a situação dele hoje, é o 15º colocado. Tem 28 pontos, está com 7 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento e há 9 pontos no G4, o grupo de acesso para a primeira divisão. Então, nesse momento, o Cruzeiro já pode não olhar tanto mais para baixo e começar a olhar para a parte de cima da tabela. Se vencer esse jogo, ele pode subir até 4 posições na tabela. Não é uma tarefa fácil. O Filipão ainda vem falando muito que o Cruzeiro não tem que pensar no acesso para a Série A, tem que pensar em fugir da zona do rebaixamento para não ir para a Série C, mas, matematicamente, a gente pode começar a pensar, sim, numa evolução. O jogo contra o Confiança, hoje, é o jogo para dar confiança para esse time. O Cruzeiro, que vem aí a 9 jogos sem perder, com o Filipão, já são 7 jogos, temos um aproveitamento de 71%. Se a gente for pegar esse aproveitamento hoje, apesar de ser muito bom, de 71%, como o Cruzeiro demorou a engrenar no campeonato, hoje ele não conseguiria chegar à pontuação para o acesso. Ano passado, o Atlético Renan subiu com 62 pontos. Esse ano, hoje, o Cruzeiro chegaria a 60 pontos. Mas, se vencer o Confiança, aí o aproveitamento do Cruzeiro com o Filipão chega a 75%, e aí, sim, ele atingiria os mesmos 62 pontos do Atlético Goianiense, que é um número que os matemáticos dizem como possível para que o time consiga o acesso. Então, essa partida de hoje é muito importante em casa. Não tenho apoio da torcida no estádio, mas, com certeza, a vibração dos cruzeirenses vai chegar nos jogadores para que eles consigam desempenhar um bom futebol. Boa aí para os jogadores, né? André, rapidamente, vamos falar. Tem futebol feminino neste fim de semana? Tem. O América está fazendo bem no futebol, bonito no futebol feminino também, né? Amanhã tem a segunda partida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro A2. O América é a única equipe mineira também que já está nessa fase. O América está jogando contra o Tiradentes do Piauí. A primeira partida foi fora de casa. O América venceu por 1 a 0. Então, amanhã, às 3 horas da tarde, no Sesc Venda Nova, o América joga por um empate para avançar às quartas de final. No ano passado, o América chegou até às quartas de final. América e Cruzeiro. O América foi eliminado para o Grêmio nas quartas de final. O Cruzeiro seguiu e, neste ano, disputou a primeira divisão, a Campeonato Brasileiro A1. Se manteve lá e vamos torcer para que o América consiga chegar. E ano que vem tenhamos América e Cruzeiro na primeira divisão do futebol feminino. Boa sorte para todos os times mineiros, então, neste fim de semana, nos jogos que tem pela frente, né? Que segunda-feira nós possamos divulgar todos os resultados positivos por aqui, né? Tomara. Muito obrigada, André. Até segunda-feira. Bom fim de semana. Até segunda. Bom final de semana a todos. Gente, olha só. O Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Vamos... Hoje fica por aqui. Mas segunda-feira estaremos de volta, 8h30 da manhã, ao vivo, aqui na sua TV Horizonte. Lembrando que você pode acessar o nosso site e rever a edição de hoje. Está tudo lá para você daqui a pouquinho. Um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus. Até segunda. Tchau, tchau. 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 Tchau.